O portal selisnafes.com conversa com exclusividade com o Arthur Conceição de Souza Lemos Ele que tá sendo acusado nas redes sociais de ter assassinado a sua companheira Paula Tainá Arthur, depois da divulgação dessa informação, qual sentimento você tá tendo nesse momento? Cara, uma sensação assim que eu jamais, eu não desejo pra ninguém, sabe? Essa sensação de impunidade praticamente, sabe? As pessoas tá acusando sem saber o que realmente aconteceu, cara É uma sensação horrível, eu não posso sair de casa com medo Eu fico com medo das pessoas, assim, me avistaram na rua, me chamaram de assassino, essas coisas todas Por conta de algumas pessoas que interpretaram muito mal o laudo, pô Eu jamais teria coragem de fazer alguma coisa contra a Paula, contra a vida de alguém, de qualquer pessoa, sabe? Jamais Como foi que você ficou sabendo que tava sendo acusado? Foi através das redes sociais, alguma página, grupo de WhatsApp, como foi? Foi grupo de WhatsApp, print, pessoal mandaram pra mim tudinho áudio, áudio do que tava sendo divulgado em relação a minha pessoa Aí, com toda a sua, assim, já tem a morte da pessoa, a gente já tá sofrendo Aí tem mais esse sofrimento que as pessoas ficam te acusando, algumas pessoas que nem sabem o que realmente aconteceu Nem estavam lá, cara, pra estarem me acusando Que medidas você pretende tomar? Eu já passei tudo pra mão do advogado e ele tá tomando as providências cabíveis Contra quem? Contra o site e as pessoas que estavam me acusando O site que fez a publicação, cara? A publicação O que você tem a dizer a essas pessoas? É difícil até de falar, cara Aumento de dor, né? O que vocês tão fazendo, o que vocês fizeram é horrível, cara Você não pôde nem ir no velório dela, não? Eu não pôde ir no velório Seputamento, nada Eu tava falando lá com a irmã dela, acho que é com a preta que mora lá no Jari Eu tava passando a situação pra ela todinho Assim, que tava julgando um monte de coisa, que eu tava sendo procurado Eu jamais fui procurado Você tá à disposição da polícia? Tô à disposição da polícia Já foi registrar boletim? Já fui, já Já foi registrado boletim na ocorrência todinho, contra tudo E... E tô aguardando Pra provar tua inocência, né? Pra provar minha inocência, isso até porque eu não tenho nada, cara Eu não tenho nada, eu não tenho nada, não tô devendo nada, não tô com medo de nada Foi simplesmente uma fatalidade, cara, infelizmente Infelizmente Sabe, algumas pessoas tomaram a decisão errada de estarem publicando coisas Que não eram verdadeiras, que não são verdadeiras Ok, vai provar isso na justiça, né? Vai provar na justiça Gostava muito dela pra finalizar? Muito, muito, muito Mentimento é de dom Uma pessoa totalmente fora de sério A Paula, quem conviveu com ela e quem conhecia ela É uma menina sempre alegre Muito prestativa, cara Uma pessoa super gente boa, muito amorosa Nossa, né? Fazer muita falta, né? Isso, fazer muita falta pra todo mundo Não só pra mim, como pra todos Tem algum recado a dizer pra família, pras amigas que também estão pensando coisas negativas com relação a você? Sim, que não fiquem pensando que eu fiz alguma coisa contra a Paula Que eu jamais faria isso, cara Jamais Eu sei que vocês estão sofrendo Eu também estou sofrendo muito, muito mais Por conta dessas acusações que vocês estão fazendo pra mim também Eu contra a minha pessoa Isso está... Nossa, isso está me... Não sei, o meu coração está... Está dilacerado, sinceramente Eu também não consigo entender pra que eles estão falando isso Ainda falo até hoje Inclusive eu vi o... Eu abri a página lá do Sérgio Eu vi um rapaz lá comentando Me chamando de assassino Por que ele não está preso? Falei, não é assim que funciona, cara Não é dessa forma Dessa forma eles não vão resolver nada Falando que eu sou assassino Não, eu estou expulsando a polícia E estou aí... Não está foragido, né? Estou foragido como estava Eles foram pegar a foto minha Lá da minha rede social Pedido pra mim apagar a rede social Diz que eu não ia apagar Porque eu não estava devendo nada pra ninguém Não estava devendo nada e não devo E foram lá no meu Facebook Tiraram a foto minha E colocaram simplesmente Que eu era feminicida E que eu estava sendo procurado Pela polícia Em momento algum Eu estou sempre em casa Só que eu estou com medo de sair na rua Por conta de represário, sabe? Ok Estou muito medo de sair na rua Ok Aí eu venho preso lá no meu quarto Não saio nem pra almoçar Às vezes eu, por exemplo Hoje eu nem tomei café Provavelmente não vou almoçar Porque eu não estou com fome Também não dá A sensação é de É de É de tristeza Em relação a tudo A tudo que está acontecendo Anne Anne Música Lua Amém.